Oi, crianças! Uma boa terça-feira para todo mundo. Vamos começar a nossa aula hoje de maneira diferente. Antes de pegar o lápis, o caderno, o seu livro, vamos ficar de pé para a gente ouvir uma história de leite. E a história de hoje é ginástica historiada, fogo no circo. Vamos imitar junto com a professora, contando essa história bem legal? Então vamos lá! Então a professora vai contar a história e vocês vão fazendo os movimentos, beleza? Então o nome da história é Fogo no Circo. O circo estava armado no centro da praça. A lona era grande, muito grande. Lá dentro havia uma porção de bichos. O leão, tigre, girafa, cavalo, onça, urso e macaco. Era noite e estava escuro. Os bichos estavam todos dormindo. Não se ouvia nenhum barulho. Quem tomava conta do circo de noite era o senhor João. Um velhinho que sempre levava na mão uma lanterna acesa. Seu João estava sentado e ouviu um barulho. Ele levantou. Quero ver vocês levantando aí. Levantou e foi andando devagar na pontinha dos pés. Estão andando aí na casa de vocês, na pontinha dos pés, igual o senhor João. Começou a sentir um cheiro de queimado. E foi andando mais depressa. Mais depressa, mais depressa. Começou a correr na direção do barulho. E viu um fogo ainda pequenino. Voltou correndo. Mais uma vez. Vamos lá. Estou correndo. Está no fogo. Para chegar mais depressa, a rua gritou. O circo está pegando fogo. O circo está pegando fogo. Começou a juntar gente. E logo chegaram os bombeiros. Vieram muitos carros. E os bombeiros fuseram as escadas e foram subindo, subindo, subindo. E começaram a jogar água na fogueira, que já estava muito grande. Os leões urravam. Como que o leão urra? Os cavalos relinchavam. Os tigres rugiam. Os macacos guinchavam. Os pobres macacos que estavam presos na jaula começaram a pular de um lado para o outro. Vamos lá. Pulando igual os macaquinhos. Pois o fogo já estava bem perto deles. Seu João veio abrir a jaula. Os macacos subiram pela grade e começaram a atravessar o circo de um lado para o outro. Caminhando por cima de um arame. Achem uma linha, crianças, na casa de vocês para vocês andarem por cima igual os macaquinhos. Andando por cima do arame. Vamos lá. Andando por cima do arame para não cair no fogo. Com muito cuidado para não cair. Até chegarem onde não havia mais fogo. Então cuidem para não cair aí no fogo, tá? Os macacos também quiseram ajudar. E começaram a jogar tudo fora do circo. Jogaram as bolas, os arcos, as roupas. Tudo o que encontraram ele jogar. Então os bobeiros apagaram o fogo. Os carros começaram a voltar para o quartel de bombeiros. Iam correndo pela rua com a sirene tocando assim. Uiu, 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 uiu. Seu João, que tinha tomado um grande susto, agora estava contente. Porque tinha salvo todos os bichos e foi feliz para casa cantando. Quem gostou da história de ginástica historiada de hoje? Já se movimentamos? Já lemos a história de leite divertida de hoje? Contem essa história para a família de vocês. Aproveitem e façam uma ginástica. Vai ser bem legal. Para continuar nossa aula de hoje, então, vamos agora sim pegar nosso caderno, nosso lápis e vamos fazer o calendário. Ontem foi dia 22. Qual é o número que vem depois do 22? O 23. O 2 e o 3. Ontem foi segunda-feira. Qual é o dia da semana que vem depois de segunda-feira, crianças? Isso, terça-feira. Vamos representar o número 23 com material dourado. Então, são três unidades e duas dezenas. Então, vamos contar com a professora. Uma, duas, três unidades. E quantas dezenas, meus queridos? Quantas barrinhas? Duas. Então, esse é o número 23. Fazendo o nosso cabeçalho, colocando o nome da nossa escola municipal. O nome do nosso município, que é Rio Negro. Hoje, dia 23 de novembro. Novembro de 2021. Olha como é o número 2021. Dois mil pontinho zero, vinte e um. Vamos representar o número 23 com material dourado, crianças. Então, unidade e dezena. Três unidades e duas dezenas. Duas barrinhas. Caprichem aí no caderno de vocês também, tá bom? Então, hoje é o terceiro dia da semana, terça-feira. Terça-feira. E vocês vão colocar hoje, vão escrever no cabeçalho de vocês, coisas que a gente viu que tem no circo. Coisas que tem no circo. Fazer uma lixinha ali do que tem no circo, que vocês ouviram na história. Tem animais? Tem o que mais? Vamos colocar ali, vão escrever no caderno de vocês, o que tem no circo, pensando na nossa ginástica historiada do início da aula de hoje. Certo? Continuando, então, as nossas atividades. Olhem lá o que nós vamos fazer hoje. Vamos observar esses sons e suas ocorrências. Olhem só. A, L e A, U. Vamos colar junto com a professora Tati essas duas boquinhas? Não esqueçam de colocar o que tem no circo lá no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos ajudar a professora Tati a colar as boquinhas que vão fazer aqueles dois sons. Então, a letrinha A, vamos treinar a letrinha separadamente. A, próxima, qual é a letrinha? Será? Olha o som. Se você tiver um espelhinho perto, pega o espelhinho para observar o som. É a letrinha U, U. Linguinha atrás do dente lá, ó. U. Vamos falar as duas letrinhas juntas para a gente ver qual o som que faz? Então, vamos lá. Vamos ver a próxima ocorrência, que é a letrinha A, juntinho com a letrinha U. Duas vogais, né, crianças? Então, qual é o som da letra A? A, bocão bem aberto. E qual que é o som da letra U? U, é o biquinho. Vamos colar ali para ver qual é o som dos dois juntinhos. Do A e do U juntinhos. Essa é uma sílaba, certo? Então, vamos ver como que fica esse som. A, al, al e al. Olha o biquinho. Al, al. Agora, nós vamos ver, vamos descobrir as palavras com esses dois sons na nossa caixa mágica. Vamos lá? Me ajuda? Então, vamos abrir as caixas lá para a gente ver. Vamos começar com a três. C, a, al. A primeira lá é c, a, al. Olha o som. C, a, al. Piquinho. Então, a, u. Vamos colocar a palavrinha aqui. C, a, al. Vamos abrir mais uma. Qual que nós vamos abrir? Me digam, me digam. Vamos para a sete. Olha só o que tem desenhado lá. Observem lá na caixa. Al, olha a linguinha. Al, face. Letrinha é a, l. A, al, face. Vamos abrir mais uma. No nove. Aplauso. Então, eu queria essa palavrinha, aplau. Olha o biquinho. Aplauso. A, u. Certo? A, plau. Olha o biquinho. Fale e olhe no espelhinho. Aplauso. Aplauso. Vamos abrir mais uma. Número cinco. Sa-l-ga-do. Olha o olho na minha linguinha onde foi. Será que a minha boquinha fez biquinho? Ou a linguinha que subiu? Sa-l-ga-do. Subiu. Então, é a, l. Né? Sa-l-ga-do. Vamos abrir mais uma. Sobrinha número um. Ba-u. 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 Né, crianças? Olha o som. Ba-u. U no final. Né? Biquinho. Ja-u-la. 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 Olha o biquinho. Com U, né? Ja-u-la. Vamos repetir com a prova no som da boquinha Olha lá Jaula Biquinho Vamos ver outra Vamos ver a sexta Algodão Olha, minha linguinha foi lá em cima Então é com L Algodão A linguinha subiu Vamos abrir a número oito Sal Olha a minha linguinha como foi lá em cima Sal Mais uma Número dez Flauta Olha o biquinho Flauta Com U Flauta Vamos abrir a última caixa para ver qual é a palavra Avental L Olha o som A linguinha subiu atrás dos dentinhos Avental Vamos ver as palavras que a gente descobriu nas caixas mágicas? Vamos lá Vamos lá Com a síroba Al 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 Claro Claro Que na fala do dia a dia A gente não puxa aqui na nossa região o L né? Avental Você não fala assim, mas essa é a escrita correta. Esse é o som correto na hora de eu escrever para mim lembrar se é com L ou com O. Certo? Agora, AU. Vamos ver. CACAU APLAUSO BAÚ JAULA FLAUTA Então, biquinho, AU, certo? Crianças, vou contar uma coisa para vocês. A próxima coisa que eu vou explicar também foi curiosidade para mim. Também aprendi nessas nossas aulas do Conect. Vamos prestar atenção para vocês verem se vocês sabiam ou não dessa curiosidade que eu vou ensinar. Relacionada a letra AL e a letra AU. Chico Bento é um personagem da Turma da Mônica que fala como um caipira, exagerando na pronúncia de algumas letras. Ele coloca o L, ele troca, né? O L por R. E isso pode nos ensinar a descobrir quando usamos a letra L ou quando usamos a letra U nas palavras. Falando como um caipira, volta ao exercício anterior e repita as palavras trocando L por R. Depois repita as palavras com U trocando por R. Você consegue? Com os caipiras aprendemos que se eu consigo trocar L por R na fala, é porque a letra é L. Se eu não consigo, a letra é U. Será que é verdade? Se o Chico Bento troca o L por R, e se der certo a troca, eu sei que é L. E se eu não consigo, é U. Vamos tentar começando pelo U. A é cacar. Cacar? Aplarço. Bar, daí já muda a palavra aqui, né? De baú para bar, não é. Jarla. Flarta. Flarta? Não, eu não consegui trocar por R. Então, nós fizemos correto. Quando a gente abriu as caixas mágicas, essas palavras são escritas com U. Agora vamos tentar trocar o L por R, para ver se essa teoria do Chico Bento está certa, né, crianças? Arface. Já ouviram alguém falar arface? Sargado. O L por R. Sargado. Deu certo, né? Argodão. Que Deus, né? Sar. Já ouviram alguém falar sar? Aventar. Olha o caipirês, né? Que tem o nosso amigo Chico Bento falando do jeito carinhoso, né, crianças? Então, se eu consigo trocar o L por R, é porque eu uso a letra U. Isso eu não sabia e aprendi com as aulas do Conecta. Foi muito legal. Tentem fazer para ver se não é realmente isso mesmo, né, crianças? Hoje a nossa aula de língua portuguesa está juntinho com a nossa aula de história. E para falar dessas duas matérias, a professora Tati trouxe um texto lá na apostila que vai falar sobre o tema festa. Olhem lá, vamos ver junto com a professora Tati. Festa no Céu Certo dia, todas as aves foram convidadas para uma festa no céu. Seu sapo não foi convidado e ficou chateado. Mas ele teve uma ideia. Podia ir à festa pegando carona no violão do urubu. No dia seguinte, sem que o urubu percebesse, o sapo entrou no violão e ficou quietinho. Que engraçado, esse violão está pesado, pensou o urubu e voou pelo céu. Chegando ao céu, o urubu colocou o violão no canto da sala e o sapo saiu. Que surpresa para as aves a presença de um sapo na festa. Todos queriam saber como ele tinha chegado, mas ele só dizia. É segredo, é segredo. As aves se reuniram e resolveram expulsar o sapo dizendo. Você não é uma ave, não foi convidado. E ter a boca grande, e tem a boca grande. Vamos jogá-lo lá embaixo. Assim fizeram. E o sapo caiu de costas na água sem se machucar. O sapo aprendeu a lição e nunca mais foi a uma festa sem ser convidado. E ali também, crianças, na própria apostila, traz perguntinhas sobre esse texto. O título do texto. Como você acha que se sentiu o sapo quando soube que não foi convidado? Qual a providência tomada pelo sapo? O que ele fez para ir nessa festa? A festa no céu era uma festa popular ou uma festa familiar? Se só tinha aves, passarinhos, eu acho que não é uma festa popular que todo mundo pode ir. Cite exemplos de festas familiares que são realizadas em sua casa, sua família. E ali estão as atividades com al e al. Certo? Então, anel, sal, carrossel, tesoura, jal, lava-souro. E ali a dica do Chico Bento para a gente trocar o L pelo R. Peguem aí palavras para vocês verem como realmente é certo isso que o Chico Bento nos ensinou. Certo, crianças? Festas familiares são aquelas que acontecem na minha família. E festas populares são aquelas que eu posso convidar a cidade inteira, né? Por exemplo, o aniversário da cidade, o aniversário da nossa escola, certo? E com essas atividades, nós vamos ficando por aqui. Capriche e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.